E aí, Gloriosas! Tudo bem, Gloriosos? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem não conhece a nossa família, eu me chamo Kelly, meu esposo que não está aqui se chama Carlos, e nós temos nove filhos! Galera, depois da entrada icônica, né, da Kelly falando e eu aparecendo aí pra vocês, também vai ter aí pra vocês aí o colégio da nossa filha na sexta-feira, que teve uma coisa diferente na nossa saída pro colégio, né, a gente se surpreendeu, aí eu botei aí pra vocês verem também, e vai ter também o cachorro quente, né, a gente está recebendo a visita dos irmãos da Kelly, meus cunhados, a gente botou aí o cachorro quente com eles comendo, o cachorro quente diziam com a gente, A Kelly gosta bastante, Pedro também, as crianças da gente também gostam muito, entendeu? Vai ter algumas coisinhas legais aí, o vídeo de hoje é curtinho, é rápido, mas é feito com carinho e com amor, espero que vocês gostem. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, tá, acione o sininho de notificação pra que o vídeo chegue quentinho na sua casa, outra coisa, já está inscrito, rapaziada, não perde tempo, deixa seu like, seu like é muito importante porque o YouTube entenda que você está gostando do vídeo e divulgue os nossos vídeos pra outras famílias, então vamos deixar seu like, assistiu o vídeo, deixou seu like, escreve no comentário o que você está achando, dá alguma dica, diz o que você está pensando, deixa seu carinho lá com a gente. Todas as coisas aqui no YouTube, vai lá no Instagram, deixa aqui do lado pra vocês, já segue a gente no Instagram que lá a gente posta coisas no nosso dia a dia, a gente está junto com vocês diariamente, minuto a minuto, tudo que a gente faz a gente vai botando lá pra você lá, tá bom? Vamos participar, vamos estar juntos, vamos fazer essa família linda, forte e crescer mais ainda, tá bom? Meu jeito, eu ia, viemos no ônibus, descolá-la, eu tô no ônibus, descolá-la. E aí, gostou? Tá gostando, hein? Até o piloto falando com a gente aqui, ela chamou a gente, falou vambora. Não, 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 isso é nada, né? E aí, ela tá gostando também, não é? Ah, tá certo. É dar um tchau pra rapaziada, Flores. Pariu. Tá fugindo, mano. Tá aí, ó. Tá indo de... Tá indo de inclusão hoje. Tá toda boa. Que legal. Tá vendo os colegas de... de inclusão? Né? Vamos ver como é que é o processo do ônibus de colar dentro pra gente conseguir pegar todos os dias. Tá bom? Tão chegando no colégio. Tão chegando. Olha aí, mano. Eu não sei. Dá tchau pro motorista e pede obrigado pra ele. Vem. Dá tchau pro motorista. Tchau. Fala obrigado, filha. De nada. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein. Bora. Dá tchau. Oba. Bora. Ó o ônibus escolar aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Chamou a gente lá, ó. Vamos lá. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein. Valeu, amigão. Obrigado. Ó o ônibus escolar. 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 Oh, não, 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 não Ah, não, não, não Ah, não, não, não Se me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you were like a taunt Never really noticed what you want E aí todo mundo aqui fora ó, pra colocar o número aqui no portão que o outro soltou Oi gente eu tô com sardinha hoje, mas você pode tirar o meu fato mínimo? Tá, porque tá com sardinha, tá com sardinha, tá com sardinha, vai em cima, não, melhor botar aí ó, tá em cima Melhor botar aí, não, em cima do parafuso, não, botar assim, é, entra o parafuso Não, vai ficar torto cara, aí, torto aí ó, tá torto cara É isso, bota reto, cadê o reto, reto? É, Catra, vai botar o doixo tudo torto É o papai, ela tá suja, ela tem o carro, ela tem a vergonha O papai tá fazendo o que? A papai tá suja Olha aqui, tá fazendo o que? Tchau, tchau Oh my gosh! Wow! 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 É só juntar na sacola e botar no lixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Se chegou até aqui e não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve, vem fazer parte dessa família linda. Vai lá, se inscreveu no canal, acionou o sininho de notificação. Todos os vídeos que for postado, vai chegar quentinho pra vocês e vocês não vão perder nada. Rapaziada, é isso aí. Eu espero demais que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Deixa seu comentário aí, deixa sua diquinha, fala o que vocês acham das ideias de vocês aí. Que a gente curte muito responder os comentários de vocês. Um beijão pra todos, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Que o Pai do Céu abençoe a vida de vocês e que tudo seja pra honra e glória do nosso Senhor. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Fui! Tchau!